Número 3. Leões fêmea fazem a maior parte da caça. As leões são as principais caçadoras do bando. Elas são menores e mais ágeis que os machos e usam o trabalho em equipe para derrubar o animal. Após uma caçada bem sucedida, todos os leões do bando compartilham a refeição. Mas há uma hierarquia, com os machos adultos comendo primeiro, seguidos pelas leoas e, por último, os filhotes. Os machos protegem tanto o bando quanto o território, que podem se estender por até 100 milhas quadradas, de bandos concorrentes e outros predadores. Uma observação, 85 a 90% da caça é feita pelas fêmeas de um determinado bando.